Quando a mulher negra se movimenta, Toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Essa frase é da única Ângela Neves. Não pense que é um favor compreender a dor Minha pele negra Na terra que me sangrou Eu semeei a flor Nessa canção que é negra Sou filha do mesmo pai Já sucumbi demais Sem merecer a sila Na terra que me sangrou Eu semeei a flor Nessa canção que é minha A minha revolução Reza que o coração Daí da força bruta Pois negra é a cor do amor Mas se preciso for Negra é a cor da muda Não pense que é meu favor Compreender a dor Na minha pele negra Na terra que me sangrou Na terra que me sangrou Eu semeei a flor Nessa canção que é negra Sou filha do mesmo pai Já sucumbi demais Sem merecer a sina Sem merecer a sina A forma livre da cruz São salvador São salvador Eu sou São salvador América Latina A minha revolução A minha revolução Reza que o coração Daí da força bruta Não pense que é meu favor Pois negra é a cor do amor Mas se preciso for Negra é a cor da luta Negra é a cor da luta Não, sei que é favor Ele é a cor da luta